Seu sorriso bonito, tá com uma lembrança de tudo que passou. Esse quadro já entrega onde estamos. Estamos aqui na casa do Sr. João Reis, pai do Felipe Araújo, pai do Cristiano Araújo. E olha só, a gente vai mexer em tudo. Muita coisa do Cristiano Araújo, por que a gente faz questão de mostrar? Porque acabou de ser lançada mais uma música em homenagem póstuma ao Cristiano Araújo. E essa música promete muito, que é o sorriso bonito, que ele canta nada mais, nada menos com o pai. Realizando o sonho de muita gente, o sonho do senhor também. A gente está muito feliz por esse trabalho aí. Como é que está? Como é que está o coração de pai nessa hora? Olha, muito emocionado, né? Porque, para mim, é um orgulho muito grande poder cantar com os meus filhos. Canto com o Felipe e com o Cristiano também, né? Cantar essa música com ele. Foi muito difícil para mim, para mim, ter coragem de ir lá e colocar voz, né? Mas foi um momento de muita emoção e a gente fez com muito amor. Eu tenho certeza que as pessoas que vêm, que ouvirem essa música vão me emocionar também, porque vão matar um pouco da saudade, né? Solta aí um trecho para vocês conferirem esse trabalho. Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Coraçãozinho até vai lá nas nuvens É, porque ouvir a voz do Cristiano, para mim, é um alento, né? Então, sim, é uma emoção muito grande para mim, porque depois de tanto tempo que já passou, né? Mas parece que foi ontem e eu tenho certeza que está presente na minha vida, em todos os segundos da minha vida, está presente em tudo que eu faço. Agora eu vejo que o senhor tenta manter um pouco do Cristiano Araújo, tem uma outra obra de arte aí. Fala pra gente dessa obra. Então, isso aqui a gente foi fazer um show lá em Foz do Iguaçu, aí o artista chegou no hotel com essa tela, aí eu encantei, o Cristiano também gostou demais. É o rosto do Cristiano dentro das cataratas do Iguaçu. Então o Cristiano conheceu esse quadro? Conheceu, foi, o rapaz levou pra ele. Eu vi aqui que o senhor tem mais fotos dele aqui, né? Vamos ver aqui tudo, porque pai é pai, né, gente? Imagina, se ele é pai, é fã. Então pensa com a gente. Olha essa miniatura aqui, que linda! O que é isso? João de Elé, conta a história pra gente. Então, esse aqui foi um presente que eu ganhei de uma fã. E o senhor guarda tudo, com muito carinho. Guarda tudo. Eu tenho um monte de coisa guardada. Tenho milhares de coisas dele guardadas. E esses filhos bonitos? Olha só essa obra também. Esse aqui é o filho do Filipe, o Miguel, o Bernardo, o João, o Gabriel, o Cristiano e eu. Foi também presente de um... Esse aqui é presente do Miguel Lucato. Não sei se você conhece o Miguel Lucato. Ele que me deu de presente, assim. Então esses presentes são todos bem-vindos aqui? Todos bem-vindos. É que eu tenho um maior carinho. E esse aqui, ó, é o primeiro violão dele, viu? Caramba! Espera aí, nós estamos diante, então, do primeiro violão do Cristiano. Tinha seis anos quando eu dei esse violão pra ele. E aí... É aquele que tem uma historinha? É, esse aí tem... Ele começou, né? Ele começou a tocar... Eu ensinei alguns acordes pra ele e ele começou, depois, entrou na aula de violão. E aí, esse foi o primeiro violão que ele tocou. E esses outros violões? Esse aí também é dele, mas ele tem um monte de violões dele guardados aí. Esse aí é o primeiro e esse aqui é um que ele gostava demais de tocar nele. Eu sei, Sr. João, que tem muitos pais neste momento passando pelo que o senhor passou, né? Aquela sensação de não ter mais futuro e a gente vê que o senhor viveu o luto, mas o senhor também colocou um ponto final no luto, que é muito importante pra pessoa conseguir viver e realizar outros sonhos. Qual o conselho que o senhor dá pras pessoas que estão achando aí que não tem mais sentido à vida, sendo que o senhor consegue dar sentido à vida através do cristiano, né? Então, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa forte, mas eu não sou. Essa fortaleza vem dele, né? De tudo que nós vivemos juntos, né? Tantos momentos alegres que nós vivemos juntos. E um pai, ele não é pai só de um filho, ele é pai de outros filhos, dos netos. Então, tem muitas pessoas que precisam que a gente esteja bem pra também estarem bem. Então, eu aconselho todos os pais que passaram por essa situação que possam seguir em frente, né? Ter muita fé em Deus, porque sem Deus a gente não consegue nada. Então, eu agarrei na minha fé em Deus e tenho certeza que isso faz com que também meu filho esteja lá onde ele estiver muito feliz, né? Porque eu estou levando a vida, né? E é exatamente isso que ele queria, né? Que o senhor estivesse bem, levando a vida. É, foi tudo que ele fez a vida inteira, né? A vida inteira ele quis me ver feliz. Desde criança ele foi morar comigo. Eu tinha... eu separei da mãe dele, ele tinha por volta de três anos, ele já foi morar comigo. E a gente morou a vida inteira juntos, né? Então, assim, a gente sempre foi carne e unha. E tudo ele fez pra me ver feliz. E eu quero continuar, né? E também lutando pelos filhos dele, né? Pra que os filhos dele também sejam muito felizes. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que ele, a cada dia, fique mais alegre também com isso. Não posso mais viver assim Volta pra mim E aí